Olá, muito bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir, ele é parte de uma série onde eu falo sobre NoSQL, sobre MongoDB e outros bancos de dados aí futuramente, tá bom? Deixa um like, dessa forma você ajuda o canal e também faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve também, assim você não perde nenhuma novidade. Vamos lá! Esse ranking é do site DB Engines, tá? Eles fazem esse ranking, acho que é até legal mostrar aqui o método que eles utilizam. Eles vão considerar o número de menções nos sistemas de busca, por exemplo, Google e Bing. Eles vão considerar Google Trends, a frequência de busca lá, como eu disse. A frequência de discussões técnicas em sites como Stack Overflow ou DBA e Stack Exchange. Eles vão ver o número de empregos, de ofertas de emprego relacionadas a cada banco. E vão considerar menções em redes sociais, como o Twitter, por exemplo, e os perfis profissionais do LinkedIn. Esse é o método, eles utilizam tudo isso, eles reúnem esses dados e eles montam este ranking, que considera que os bancos de dados, a gente vê que tem 380 sistemas nesse ranking, atualizado mensalmente. Então, já estamos aqui em outubro de 2021, que é a data de criação deste vídeo. A gente vê que o MongoDB aparece aqui em quinto lugar. Ou seja, ele só perde para Oracle, MySQL, SQL Server e Postgres, que são os 4 bancos relacionais principais que nós temos no mercado. Logo na sequência, em outro lugar, vem o MongoDB, como o banco mais discutido, difundido e mencionado na internet hoje ao redor do mundo. Ou seja, isso faz com que ele esteja entre os 5 bancos de dados mais utilizados. Nós podemos considerar assim, porque se tem vagas pedindo esse tipo de banco, tem pessoas mencionando esse tipo de banco, existe busca para esse tipo de banco, então, com certeza, o MongoDB, ele é, sim, um dos 5 bancos de dados mais utilizados ao redor do mundo. E uma coisa interessante de ver, ele tem esse Trended Chart aqui, que é um gráfico, desde lá de 2013 até agora, até a data atual, que ele mostra todos os bancos que tem no ranking, mas ele mostra aqui a evolução desse ranking, do crescimento de cada banco de dados. Se nós observarmos uma coisa interessante até para mencionar, os bancos relacionais vêm diminuindo, vêm diminuindo aqui a utilização no ranking, todos eles. Oracle, MySQL, vem diminuindo, SQL Server, a gente vê que a curva aqui deles vem diminuindo, com exceção do Postgres, que vem aumentando desde lá do começo aqui deste gráfico. E, na sequência, o MongoDB também vem aumentando. Eu vou tirar aqui a visualização de todos os bancos, vou deixar apenas do MongoDB, para a gente conseguir ver, olha só que interessante. Então, lá de 2013, 2012, ele teve aqui um aumento bastante grande e continua aumentando. Muito provavelmente, o MongoDB vai continuar entre os top 5 bancos de dados mais utilizados do mercado nos próximos anos.